Música Cerca de 60 comunicadores do PCdoB se encontraram em dias 27 e 28 de fevereiro em São Paulo para debater os principais desafios do partido para a comunicação em 2010. Primeiramente, a ampla difusão do programa do partido, que acaba de ser aprovado no 12º Congresso. O partido precisa levar esta mensagem às amplas massas do povo trabalhador brasileiro. O segundo grande desafio é o desafio da campanha eleitoral. Nós sabemos que, numa campanha eleitoral, o fator decisivo é levar uma mensagem clara, concreta e mobilizadora para o povo, porque assim a gente vai conseguir conquistar o voto do eleitorado. O direito à comunicação é um direito básico como qualquer outro, como direito à alimentação, como direito à saúde, como direito à educação. Quer dizer, isso tem que estar no centro do debate também para quem vai governar esse país, para os nossos deputados, para os nossos candidatos. O partido ainda vai rodar e distribuir um milhão de exemplares de seu novo programa socialista, aprovado no 12º Congresso do PCdoB. Então, acho que é importante estar fazendo um número grande desse e nós temos uma batalha enorme para poder distribuir para todos. Então, distribuir isso é discutir com a sociedade, é uma forma de você estar debatendo com a sociedade as ideias do Partido Comunista do Brasil. Fortalecer os veículos de comunicação do partido, como a classe operária e o vermelho, estão entre os desafios. Como nós vamos conseguir trabalhar a comunicação para a massa, principalmente no ano eleitoral, no processo onde a gente vai estar utilizando a questão da internet, como é que a gente vai trabalhar essa questão da internet para poder falar com a massa.